A erosão do calçadão do mercado velho aumentou nas últimas semanas e já preocupa comerciantes do local. O governador Gladson Cameli decretou situação de emergência na capital em razão de erosão fluvial constatada nos últimos meses. O decreto considerou diversos casos de erosão nas margens do leito do Rio Acre, além de rompimento de calçadas, movimentação do calçadão e potencial risco aos prédios históricos e construções vizinhas. Nas imagens feitas pelo Contiunete, é possível ver que a erosão ameaça prédios, bancos no calçadão e até a estrutura da passarela Joaquim Macedo, que precisou ser interditada no último mês.